Música Aqui acaba de chegar a viatura do 6º Batalhão, trazendo os indivíduos, a moto Rony, acaba de quebrar uma boca de fuma, está aqui o sargento, está aqui os policiais, aqui na região do Afegão. A determinação do nosso comandante, Coronel Souza, comandante do Batalhão Rony, para a gente certificar esse mês de dezembro as rondas ali na área do 6º Batalhão, certo? Aí a gente, passando ali na vila do Afegão, a gente se deparou com aquela boqueira ali, a Márcia, a Márcia já é conhecida já, e tivemos também o apoio ali da viatura do 6º Batalhão. Então está aí o sargento comandante da viatura, aqui as informações da polícia, a Márcia é aquela senhora ali, que é a dona da boqueira de fuma ali, ela agora tenta esconder o rosto, mas aqui elas andavam com esse rapaz aqui, aqui o rapaz entrou de graça aqui. O senhor é esposo dela, o senhor? O senhor estava na casa dela na hora? O senhor é usuário de droga? E Márcia, quanto tempo você está no tráfico de droga? Não sei agora. Vale a pena? Você é uma jovem. Não vale a pena não, né? Esse senhor aqui, o que ele é seu aqui, esse rapaz? Paz, essa é uma coisa que eu só adivico, eu só tô pra mim. Só foi comprar? Mas você é uma pessoa que, você pretende sair dessa vida? Vale a pena, Márcia? Vale a pena. Aqui as motorroni, aqui o sargento, olha a gente vê aqui, ó, droga aqui. Comandante, que substância é essa aqui? Isso aqui é pedra de craque, senhor. Pedra de craque? Pedra de craque aqui. Olha, a gente vê aqui, ó, dinheiro aqui já na configuração, aqui o craque, mas a gente vê aqui, ela relata mesmo que realmente começou agora a venda de droga na região do Afegão, ali na região do Promorá. Segunda informação, a gente já tinha denúncia dessa Márcia, mas hoje, por felicidade, nossa, e o azar dela, a motorroni chegou na hora lá que ela tava vendendo a pedra de craque pra aquele usuário ali, certo? Aí quando nós fechamos o cerco, ela mesmo admitiu que a droga é dela e ela começou a venda de droga agora, há pouco tempo que ela começou a vender. Então, viatura do 6º Batalhão deu apoio à Márcia, a boqueira da região ali do Afegão, só que agora ela vai passar o Natal, o Ano Novo, mas é lá na Penitenciária Feminina, e aí o culpasta dela que apenas é usuário, ninguém sabe aí o que vai dar, mas quem vai dizer isso aí é o delegado, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho